Oi, meus amores! Olha só, meu bate-papo hoje é com essa mulher maravilhosa! Eu tô com você, tá com você. Oi, gente, prazer estar com vocês também. Ô, meu Deus. Começa agora, Lisa Leve e Zolta. Graça, e olha, tchim-tchim, né? Pra brindar esse sucesso, né? Que você é, né, meu amor? Graça, hoje você veio aqui nesse evento maravilhoso, né? Almoçar com alguns fãs seu. Você gosta, né, dessa proximidade? Eu adoro o contato, assim, pra mim, as redes sociais são maravilhosas por isso, pra gente poder manter esse contato, mas o evento, assim, de poder estar mais próximo no almoço é uma realização, realmente, a Tazinho realizou um sonho, não um dos fãs, mas meu, eu que fiz esse pedido e tô muito feliz com isso. Ai, eu espero que tenham vários. Eu tenho que pedir o seu, porque você é embaixadora, né, de cosméticos, da empresa, da Tazinho, né? Da Tazinho. Da Tazinho. E essa parceria? E aí a gente, né, faz os eventos e tudo mais, mas os eventos são sempre muito corridos, né? Você atende ali um segundo, você só tira foto, não dá tempo. Eu falei, poxa, gente, vamos fazer uma coisa aqui, a gente aproxime mais da galera que acompanha e tal. Mas é o almoço, eles super toparam e eu fiquei muito agradecida e muito feliz com o resultado. Ai, graças. E a gente fica muito feliz da forma como você atende a imprensa, não atende os fãs, atende todo mundo. Somente quando a gente sempre se encontra, tem esse carinho e é recíproco. Muito obrigada. Mas por que você acha que você fez tanto sucesso, né? Porque hoje, até hoje, você é esse fenômeno por onde você passa. E virou referência internacional, inclusive, né? É, assim, pra mim, é... ainda continua sendo uma surpresa, assim, porque eu acho que eu vim... Eu dançava, né, e eu passei por um período, embora eu tenha amado os meus dez anos dançando, foi um período muito difícil, porque eu já era desse estilo de vida, eu já era fitness, embora esse termo não existisse, né? E eu era muito criticada por isso. Ah, a bailarina que tem um visão bem definido, a bailarina que nasce no coração, a bailarina que parece homem e não podia. Então, eu passei, acho que, muito tempo sendo criticada, quando isso mudou e que foi uma surpresa muito grande, quando as pessoas falaram, não, agora ela é referência de vida saudável e esse corpo é legal e a gente vai copiar. Entendi. E aí, pra mim, foi muito esquisito. E eu procuro sempre mostrar, assim, que não é legal o copiar. Eu me sinto muito feliz em ser uma referência de saúde, de estilo de vida, de alimentação saudável, de treino, mas eu acho muito legal cada pessoa ter a sua característica. Então, hoje em dia, eu acho que eu consigo passar isso muito bem e as pessoas que me acompanham, eu vejo pelo meu público, tem muita gente que nem pratica musculação e que me acompanha. Isso é muito legal, entendi. Me ter como referência de determinação, de, cara, eu quero isso, eu vou conquistar, ir atrás. Então, eu acho que nesse sentido, me satisfaz mais do que ser uma referência apenas de corpo. Né, você tocou num ponto muito engraçado, importante também. Você falou que as pessoas comparam muito você com o corpo masculino. Isso incomoda hoje? Hoje em dia já diminuiu muito, muito mesmo, assim. Eu ouço muito pouco, mas eu sei que existe. Talvez, assim, nas minhas redes não tenha mais, mas, de repente, se você postar uma foto minha na sua rede, vai ter, porque é um monte de público. Então, acontece e não me incomoda em nada. Eu, assim, eu sou muito feliz com as coisas que eu conquisto, inclusive com o meu corpo. Não que eu ache que eu seja perfeita, porque eu acho que perfeição nem existe, mas eu sou melhor, eu não sei, eu me sinto muito bem. Claro que tem aquele dia que você fala, nossa, que merda. Mas, né, basicamente sempre eu me sinto bem, me sinto realizada. E eu acho que a pessoa que ela te critica, principalmente de uma forma agressiva, ela realmente não está feliz com ela mesma. Então, eu acho que atingindo você, ela vai se sentir superior. Então, claro que já me magoou numa época, mas hoje em dia eu acho que eu tenho maturidade suficiente para saber quem eu sou e já me... E quando vira referência, né, na questão de beleza, estética de tudo? Então, isso é mais incrível. E essa história que você vai participar do filme com a mulher, né, a mulher Hulk? É verdade ou não é? Quem teve o convite ou é só uma brincadeira de internet? Não, é só uma brincadeira. Não, você aceitaria? É lógico que eu aceitaria. Aceitaria, é. Mas, assim, eu dei muita risada quando eu falava, não, vai sair o filme, não sei o que. Não, acho que o Hulk só pode ser a graça de barbosa, eu dei muita risada. Mas é coisa de fã. E eu também, as artes que fizeram ficaram muito incríveis, mas não teve convite nenhum. Mas, lógico, se tivesse eu aceitaria, mas essa toda é pra ver quem vai ser. Ah, isso seria tudo, né, a gente ter graça lá. E quando você vira meme, isso te incomoda alguns memes ou não? Nenhum, eu sou a que mais compartilha os meus memes. Quando eu vejo na internet, eu sempre mando pra alguém, eu salvo, eu me divirto, eu dou repouso, eu me divirto bastante. Eu acho que a internet tá aí pra gente dar risada mesmo. Claro que eu não gosto de coisas pesadas, mas os memes são muito divertidos, porque eu não sou pesado. Claro, não me sacaneio, eu sacaneio do meu corpo e tal, mas eu me divirto bastante com isso. Graças. Você teve uma infância muito fácil, né, também, né, com a tua família. Que você não é daqui de São Paulo, você é do... Eu sou de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. De Calcogrado. A tua infância foi muito difícil. É, assim, eu tenho recordações ótimas da minha infância. A gente teve uma infância difícil financeiramente, mas a minha mãe sempre teve comigo, meu pai nem tanto, mas eu acho que os momentos que eu lembro sempre da minha mãe lutando por nós e muito amor. Então, eu acho que as dificuldades que a gente tenha passado me fizeram mal, me fizeram mais forte. Eu acho que o momento mais difícil foi quando eu saí de casa, porque aí quando você tá sozinha, né, é diferente. Quando eu saí de casa aos 16, eu tinha muitos sonhos, eu queria fazer faculdade, na minha cidade não existia uma faculdade federal e eu não pensava estipular em outras cidades que tinham federal porque eu não tinha condições de pagar. Nesse momento, acho que essa transição foi mais difícil, porque aí você tá sozinha numa cidade grande, eu fui pro Rio, eu fiz federal lá e aí, de repente, você não tem dinheiro no momento, aí eu fui despejada várias vezes, mas eu acho que, assim, são coisas que eu nem costumo falar muito, porque eu acho que foram momentos difíceis, mas que fizeram mais fortes. Sim, essas dificuldades fazem a gente ficar mais forte. Mas e a relação com o seu pai? Você conseguiu superar isso? Sim, hoje em dia meu pai vem me ver, eu tô até lutando pra que ele venha morar comigo, né, eu trouxe minha irmã, eu trouxe minha mãe, aí eu trouxe minha irmã mais velha, agora quero que meu pai venha, porque ele tá se aposentando e a gente, nessa correria de viagem, eu não consigo ir visitá-lo muitas vezes. Então, se ele estiver morando com a gente, acho que a gente pode aproveitar mais o tempo. E eu acho que o ser humano não é perfeito, e pai e mãe a gente só tem muito, então a gente tem que pegar essa. Eu admiro tanto isso em você, porque você consegue passar por cima de tantos problemas e tantas barreiras, isso é muito bacana, porque você serve também de exemplos pra tanta gente, principalmente pros teus seguidores, né, as pessoas que gostam de você. E quando você começou a se relacionar com o Belo, você teve um milhão de polêmicas, inclusive com a relação da questão da Viviana Araújo, aquela coisa toda. Isso no começo da relação, voltando lá atrás, isso te incomodou? Porque muitos estavam dizendo que você era a outra. Você era a outra do Belo? Não, é... Na verdade, eu já tinha tido um namorico com o Belo, antes da Viviane, né, logo que eu cheguei no Rio, que eu comecei a dançar no Chacabum, a gente se conheceu no São José do Rio Preto, no show de rádio, ele era do Soeta, eu do Chacabum. A gente teve um namorico de dois meses, depois nunca mais nos vimos. Ele se casou com a Viviane, né, ficou com ela um tempo e depois nós nos reencontramos. E quando eles se separaram e a gente assumiu, existia uma terceira pessoa, uma outra pessoa que eu acho que terceira existia com a gente, eu já até meio que falei sobre isso. O Beller era danado. O Beller era danado, não da parte dele, a Viviane também estava em outro relacionamento. Inclusive eu falei com essa pessoa que estava com ela, que depois ela assumiu. Não é famoso. Se você precisar, eu fico com ela, né? É um famoso. Eu fico com ela e ficou conhecido. Ele falou, se você precisar para que pareça as pessoas, eu falo também que eu já estava com ela. Então eu não acho necessário, porque eu acho que a vida dos outros não nos desresmeia. E eu tenho muito respeito por ela, porque se uma mulher ficou com o Belo 10 anos, é porque é uma mulher, cara, guerreira, realmente é uma pessoa bacana. Eu não conheço, mas eu tenho certeza que ela é uma pessoa incrível. E o Belo tem muita gratidão por ela, então eu nunca ia expor alguma coisa assim. Eu sempre aguentei quieta, mas no começo foi muito difícil. Porque primeiro, eu não estava acostumada com polêmica, eu só era uma menina que dançava. Eu nunca imaginei passar por, sei lá, de tábio, um restaurante, ter paparazzi e ter gente assim, tipo, mais querendo alguma coisa negativa. Então foi muito difícil. E quando as pessoas que eu ia nos shows, e as pessoas me tacavam latinha, eram agressivas, e se eu me assistia muito, os fãs, então, dela, tacavam latinhas em você. Eram fãs deles, mas eu acho que eram fãs da relação, né, de tudo que eles viveram. Mas assim, no começo foi difícil, mas eu entendia, porque o Belo passou por um momento muito difícil e ela estava ali do lado dele, assim. E não tem como não admirar isso. Eu admiro. Então eu acho que as fãs traziam muito essa questão da cadeia, e ela está do lado dele, e acabaram misturando. Aí tinha essa questão de, ah, não, terminou por causa dela. E a gente sabe que o relacionamento não acabou por causa de ninguém, né? E tudo isso te abalou muito, né? É, foi muito complicado, assim. Aí eu não queria ir nos shows, mas se eu não fosse nos shows, eu também não via, porque ele ainda estava incondicional. Então, ou eu vi ele nos shows, ou via. Entendi. E você completamente apaixonada, né? É, aí eu ia, mas era uma situação complicada, assim. Era difícil. Você pensou em desistir a relação com o povo disso? Não, nunca pensei em desistir. Não, porque recentemente a gente teve postando vídeos na internet, contando música dele, né, e tudo isso parece que deu uma incomodada em você, é verdade? Não, não deu, não. Eu acho que a mídia meio que fez isso. Eu vi ela cantando, eu acho que ela estava feliz, tinha tomado um, mas eu acho que Sueto e as músicas do Bela acompanham elas de todo mundo, né? E inevitavelmente você vai cantar, eu acho que não tem como. Assim, se ela fez com o intuito de provocar ou não, eu não sei. Entendi. Eu não sei se ela deu uma entrevista depois, assim, falando que não conseguia acompanhar. Então, eu não tenho como não julgar isso. Se eu faria, não, eu não faria. Mas eu acho que a gente tem personalidades muito diferentes. Você não faria exatamente o quê? Esse vídeo e você ter postado? Não, não faria, não faria. Então, foi meio que uma provocação também. Eu não sei se foi com intenção. É difícil falar de outra pessoa. Eu falei, eu não faria porque eu sou uma pessoa muito discreta. Eu não sou de nem responder crítica nem nada. Eu sou muito tranquila, mas eu acho que são pessoas diferentes. Eu não tenho como julgar. Falando que eu não faria. Mas se ela também quer ser o meu nome, eu não tenho como saber. Entendi. Mas, de verdade, eu não me incomodei. Eu acho que ia ter uma divulgação para o Bela. Eu acho que quanto mais pessoas cantarem as músicas dele, mais eu inaltece como cantor. E eu sempre apoio. Vocês já pensaram em... Ou você já pensou em encontrar com ela para poder dar fim nesses burburinhos todos? O Bela aceitaria esse encontro? Então, antigamente não. Antigamente ele nem gostava muito de tocar no assunto. E eu super respeito. Porque eu acho que ele, como eu já disse, ele teve uma vida com ela que desrespeita os dois. Então, eu nunca perguntei. Ah, o que aconteceu? Por que vocês terminaram? Porque eu nunca perguntei. Ah, você nunca entrou nesse assunto. Eu nunca entrei nessa questão. A gente nem fala sobre ela. É mais quando realmente sai alguma nota. E a gente tem que acabar falando quando dá entrevista. Mas nós dois, no meu sentido, a gente não canta por esse tipo de assunto. E mais quando eu confitava muito, eu acho que mais de uma vez eu já falei para ele, por que você não senta com ela? Porque eu acho que quando... Ah, principalmente quando saíram essas coisas, né? Da música, e ela falou alguma coisa de mim no carnaval também. No ano passado, nesse ano do ano passado. Não lembro. Mas alguma coisa. Ela meio que me deu um alfinetone. Ela falou quem bate a banha. Foi isso. Você, quem bate e nos quer... Isso, é quem bate. É isso aí. É quem bate. Eu fiquei sem entender. Aí foi quando eu falei, eu falei, gente, eu não entendi. Porque ela sabe que eu não era amante dele. Então, por que ela falou isso? Ela quis me alfinetar de algum jeito. E aí, nesse dia, quando saíram essas notas, eu falei, não. Quando uma pessoa que esteve na tua vida, que não me conhece, que sabe que eu não fui pivô de nada, está querendo me atingir, é porque ela não está resolvida com você. E eu fico, que se consenta com ela e conversa. De repente, existe alguma mágoa, alguma coisa para resolver. Eu acho que vocês devem ver. Eu não queria estar junto. E realmente eu não a conheço. Então, eu acho que seria proveitoso para os dois, porque eu acho que um relacionamento, principalmente, de tantos anos, tem que terminar a esclarecer. Entendi. E nesse momento ele topou. Mas aí ela deu uma atriz falando que jamais, que jamais, que jamais, que jamais, isso é isso. Mas ele tentou, chegou a ligar para ela? Antes disso, ela deu uma atriz falando que jamais, que não tinha nada, que estava feliz, que não sei o que. Ela está sempre falando que está sempre bem, que eu trouxe para que realmente esteja. Mas aí eu não ia atrás de uma pessoa que já falou que ele não queria. Você acha que ainda existe algum sentimento, nem que seja mal resolvido por parte dela, em relação ao Belo? Não sei. É porque eu não a conheço de verdade. Eu não conheço nada. E como eu não pergunto para o Belo, nem para as pessoas que já estavam na vida dele, não relacionamento, não sei. É muito interessante assim. Pode ser sentimento, ou seja, só a questão das pessoas ficarem, sabe? da mídia ficar o tempo inteiro falando e talvez fique aquele burburinho todo, né? É, talvez seja isso. Talvez mais as pessoas que estejam à volta do que realmente ela. E você tem uma relação linda com ele, né? Ah, ele é só muito. Inclusive, você mudou ele fisicamente. Impressionante. Você pega as fotos do Belo do passado e agora em tudo, alimentação, tudo. E você mudou. Você acha que é o que tem na Bíblia, né? A mulher sabe edifica a sua casa, né? Com certeza, mas assim, ele também me mudou muito. Porque eu era uma pessoa muito racional, eu sou ainda. E assim, sempre focada no trabalho, não sei o que, e a minha agenda nunca para. E às vezes eu deixava de ver momentos importantes dessa questão de estar com a família, de aproveitar. A gente ainda está tentando fazer isso. A gente não é um casal que consegue muito. A gente está sempre correndo para ir para cá. Mas o Belo sempre fala, olha, você tem que parar um pouquinho. Porque a vida é mais do que ganhar dinheiro. A vida é mais do que só trabalho. Eu acho que os momentos, ele fala isso sempre. Ele fala, eu prefiro ganhar menos, trabalhar menos. E ter uma vida em paz, ter uma vida feliz, ter meus momentos com você, com a nossa família, com os meus filhos, com as minhas netas, do que estar cagando dinheiro e não estar aproveitando nada. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Então isso ele me ensina muito. Você já pensou em dar uma pausa na carreira? Então, já. Esse ano eu tentei diminuir um pouco a minha agenda, mas eu não consegui. Eu acho que até ficou mais corrido. E eu agradeço muito a Deus, né? Claro que está trabalhando, sou muito grata. Mas eu pensando que vem dar uma diminuída. Eu quero ser mãe. E nessa correria eu acho que eu não conseguiria. Porque eu quero, quando for mãe, se Deus me permitir, aproveitar esse momento. Cuidado. Faz uma pausa mesmo. Você fica seis meses sem trabalhar. Tem que algumas artistas fazem. Eu não queria muito, mas eu acho que eu não tenho maturidade ainda para isso. Entende? Eu me cobraria. Porque às vezes eu trabalho direto, sei lá, um mês direto e vou folgar numa segunda. Eu fico me sentindo mal porque é uma segunda-feira. Como que eu vou folgar numa segunda-feira? Eu imagino. Só que final de semana a gente trabalha. Então acho que eu não teria maturidade ainda, mas eu penso. Mas você sabe que uma mãe vai ter que dar essa pausa, né? Sim. E aí ano que vem você quer ser mãe. Não sei se ano que vem, mas ano que vem eu já pretendo diminuir a agenda e organizar nesse sentido. Entendi. Tira o dia. Ah, você vai ter tão ótimo. Que maravilha. Isso, isso, isso. E o pedido dele também, né? Ele quer muito. Ele quer muito. E eu acho que a gente está num momento que a gente já construiu tantas coisas. Está num momento realmente de ter um filho, de realizar esse sonho. O que falta para fechar mesmo a questão da relação da família é um filho. Eu sou filho. É esse filho. Embora ele tenha os filhos que eu considero também meus e as netas e tudo mais, mas a gente quer termos juntos, eu acho que também viver esse momento, eu viver esse momento. Eu preciso te perguntar em relação a todas aquelas dívidas, a briga dele com o Denilson, enfim, tudo isso já está sendo resolvido. A questão de vocês terem as dívidas da casa, tudo isso já está resolvido. Todas essas questões desse problema de casa, isso já está tudo super resolvido. Do Denilson, que eu meio que estou por fora, porque é um assunto de lá do Soeto, e aí tem o advogado, e na verdade o Belo se recusa porque concorda nesse ponto, porque era uma banda, então se ele tem que pagar, todos têm que pagar, porque o Soeto, ele comprou o Soeto, não o Belo. Entendi. Ele tem dinheiro para pagar o Belo? Tem. Tem, tem. Não, claro, eu nem sei quanto é o valor real, porque cada vez sai uma coisa e está em segredo de justiça e tudo mais, mas eu acho que se for dividido, sem problema nenhum. Entendi. Para poder se livrar de todo esse problema, né, Graça? Ai, meu amor, olha, nosso bate-papo foi muito rápido. Obrigada, obrigada, obrigada a você, linda, olha, vou falar um negócio para você, gente, um segredo, já tentei seguir as regras de Graça, já tentei, mas eu não consigo, a academia você tem que amar, tem que gostar, alimentação, porque são 420 ovos por mês, é exatamente isso. Mais ou menos isso. Graça, pelo amor de Deus, é muito ovo. Eu como muito ovo, gente, você tem ovo com fácil, frágico e barato, e bom. Muito pum também? Eu também. Muito pum, meu Deus, debaixo das cobertas e tudo. Sim, 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 é. Ai, Graça, eu não aguento a mim. Como é que ela aguenta, não me fala. É, é porque ele é pior que eu, gente, é pior, então. Ele solta mais que você. Ai, que babado. Meu amor, parabéns. Obrigada. Parabéns pela carreira, parabéns pela história que você criou, sabe, e eu quero te agradecer aqui no meu canal, que você sempre foi muito carinhosa comigo. Muito obrigada. Eu sou muito grata por tudo que você... Eu gosto disso. Eu gosto muito de estar com você, é verdade, é. Obrigada, gente. Sigam lá nas redes sociais. Por favor, qual o índice? É, Graa Oficial. Graa Oficial, super fácil. E sigam também... E pra quem quiser ver, só comida, cozinha, saudade da Graa. Isso tem receitinho. Ah, meu nome. É, isso tem receitinho. É verdade, exatamente. Tem lá várias receitinhas. E me sigam também. Liza Gomes Repórter, blog da Liza e lisalevesolta.com.br. Beijão, compartilha, clica no sininho. Tchau, tchau. 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 Obrigado.